Eu vou continuar aqui, deixando o mar ainda mais lindo. Eu vou continuar aqui, de braços abertos. Eu, eu vou continuar juntando mais histórias pra te contar depois. Vou deixar as nossas serras ainda mais incríveis, se é que isso é possível. Eu vou continuar aqui, esperando você ao som da minha viola. Os nossos destinos vão seguir esperando a sua visita. Por isso, não cancele. Remarque para depois que esse momento passar. Quando você remarca, ajuda o país. Ajuda milhões de pessoas que dependem disso para viver e ajuda o nosso turismo. O governo federal, por meio do Ministério do Turismo, está trabalhando para amenizar os impactos do setor. E claro, para receber você. Não cancele sua viagem. Remarque. Não. 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 Eu não. O que é isso?